Meus amados irmãos, veja este pregador. Ele estava pregando na rua uma palavra de cruz e ele foi humilado, agredido por oposidores do evangelho. Eu queria que você visse esse vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, hoje eu venho trazer aqui uma informação de bastante importância para a Igreja do Senhor. Vocês estão vendo aí, meus amados irmãos, esse se chama Alan Chaves. É um pregador do evangelho, um exemplo para ser seguido. Sabemos, meus amados irmãos, que a pandemia está com este lema. Fique em casa, mas a Igreja é puxados para fora. A Igreja, meus amados irmãos, não é para ficar em casa, é para ir para as ruas. Pregar o evangelho nas praças, nas ruas. Eu tenho moral para falar isso, porque eu vou pregar na rua. Eu vou pregar nas praças. Então o lugar da Igreja é pregar nas ruas, nas praças. E ele vem cumprindo aí nessa pandemia o papel da Igreja. Ele vem na contramão do mundo. O mundo diz para usar máscara, ele não usa. O mundo diz para ficar em casa, ele não está. Ele está na rua pregando o evangelho. Eu lembro pouco aí o pregador que veio dos Estados Unidos pregar a volta de Jesus aqui no Brasil. Então é um homem de Deus. Merece os nossos créditos. Claro que a gente não vai elogiar um homem, porque é Deus na vida dele. Toda honra, toda glória para Jesus na vida dele. Mas o que aconteceu com ele, meus amados irmãos? É uma prova de um verdadeiro cristão. O cristão, ele não é amado por todos. Ele não é querido por todos. A marca de um cristão é que o mundo vai odiar a ele, porque odiou a Cristo primeiro. O mundo vai perseguir a ele, porque perseguiu Cristo primeiro. Então o irmão Alan Chaves, ele está fazendo o papel de um verdadeiro servo de Deus pregando na rua. E é isso que eu quero influenciar você a fazer através desse vídeo. Pega esse bom exemplo e vai para a rua pregar. Não importa quem gosta, quem não gosta. Quem vai, quem não vai. Faz o teu papel diante de Deus, porque o irmão Alan Chaves está fazendo dele. Eu queria colocar aqui um vídeo dele, meus amados irmãos, sendo humilado por um esquerdista, por um opositor do evangelho. Eu queria saber a sua opinião a respeito deste vídeo. Agora, antes de colocar esse vídeo, vocês que já conhecem o meu canal, já deixem o seu like. Inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal, eu trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Tá ok? Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Não vai sair não, não vai sair não. Só tá acertando você. Eu tô na rua, tô na rua, tô na rua. Eu sou... Para de calçar. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Jesus vem contar com você. 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 Agredir, agredir, pregador é fácil, rapaz. Agredir, pregador é fácil. Mais de duas vezes, mais de três vezes. Você nem sabe por que... Não, se abençoe. Não, se abençoe. Sai da minha frente, diabo. Isso aqui é público, é público. Isso aqui é público, isso aqui é público. Respeitou, solado, solado. Respeitou, solado. Essa câmera ali, ó. Respeitou, solado, agora sai da minha frente. Essa terra é pública. É. Você quer mandar na terra? Você vai mandar na terra? Você vai mandar na terra? Eu estou falando de Jesus na terra. Essa terra é de Deus. Não é a tua, não, rapaz. Essa terra é de Deus. Essa terra é de Deus. Vai mandar na tua casa. Vai mandar na tua casa. Você acha que eu vou na onde? Acho que ele quis que ele... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu prego ou eu não quero, diabo. Vai mandar na terra de Deus, agora? Vai, vai. É fácil mandar, é fácil agredir o pregador do evangelho. Por isso que essa nação está na miséria. Por isso que essa nação está na miséria. Vai, vai. Bem, meus amados irmãos, vocês acabaram de ver aí que o rapaz tentou humilhar, tentou agredir o Alan Chaves. Ele se saiu ali, mas continuou pregando a palavra de Deus e repreendendo aquela ação. Veja como o verdadeiro evangelho incomoda as trevas. É esse evangelho que eu estou falando. É esse evangelho que Jesus pregou, que João Batista pregou, que os profetas, os apóstolos pregaram. O evangelho de rua, de boca e boca. E eu quero te influenciar você pregar esse evangelho também. Sai para as ruas. Prega nas ruas, nas praças. Usa a tua boca porque Deus quer te usar. E eu queria, meus amados irmãos, mostrar outro vídeo aqui. E eu queria que vocês parassem para observar o que essa menina vai falar. Ela vai falar, meus amados irmãos, que a igreja dela não agia assim. Que a igreja dela não ia para a rua pregar assim, desse jeito. Olha o que essa menina falou. Denunciou que existem várias igrejas que não cumprem o verdadeiro evangelho de Cristo. Pois eu quero dizer uma coisa a vocês, meus amados irmãos. O evangelho que não incomoda não é evangelho. O evangelho que não denuncia pecado não é o evangelho. O evangelho que não é na contramão do mundo não é evangelho. Então eu queria que vocês pegassem um pouco o que ela falou a respeito da igreja dela não fazer. E ela queria humilar aí o irmão, nosso amado irmão em Cristo, Alan Chaves. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. O evangelho que não quer falar, amor, você quer falar com você. O que é grande que você é? 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 Mas você acha que você precisa de dar o amor da gente? Não, não é. Você está devendo, eu tenho que fazer o amor da gente. Eu tenho que virar as costas que eu estou fazendo. Pega a sua vida e você lê e você pega. Mas com amor, não é desse jeito. Mas é com amor, seu amor está aí de nunca, jamais. É o amor de Deus que me constrange, pessoal. Se não for, eu mandei por aqui fazer um pia sorrido. Eu quero matar, eu quero a bolsa, eu quero a bolsa, eu quero a bolsa, eu quero a bolsa. Tá aí, não muda nada, eu vou pegar a bolsa também. Tudo que tem gol, é gol de mim. Eu estou dizendo que Jesus vai dar pra julgar o pé. Eu estou julgando o cafeta. Tem alguma coisa julgar no diabo aí? Mas você não precisa ficar julgando o cafeta. Você não precisa julgar o cafeta. Você não precisa julgar o cafeta. Você não precisa falar de Deus, por favor. Só isso. Eu estou falando. É isso que se entrega. É por causa de pessoas como você. Jesus não dava a colher de chave no diabo. Seu diabo veio pra matar, roubar e desmigar. Eu disse, eu não, caralho. Eles iam pra as pessoas serviam a ele. Vocês pertencem ao diabo, o vosso pai, o diabo, o vosso pai. Jesus chamava o diabo. Não, não. Eles tinham servido a Braão, chamavam vocês. Ele dizia, o pai é o diabo. Eu não chamo ninguém do diabo. E qual calante? Não, cara, pera, pera. Eu não chamo ninguém do diabo. Eu não chamo ninguém do diabo. Eu não chamo ninguém do diabo. Eles vão ter o tempo todo. Satanás, você está o pé. Satanás, você está o ministrado. Jesus, o senhor está o pastor do diabo? Jesus é bom, o judeu é bom. Jesus disse que os judeus diziam que você fica pra rão. Não, Deus, eu trzeba que me. Aquela criança que dizia. Nós temos um pai pra rão. Você não tem problema. Se vocês foram, parinho que Abraão teve. Pai é o diabo. Mas quem disse que o meu pai é o diabo? O diabo é o diabo, seu pai é o diabo. Não, eu vou dizer pra você que o pai não é. Onde o meu passagem da Bíblia fala isso? E mostra, por favor. Por favor, e mostra. De vontade. Puxa no pulo, eu procurei. Puxa no pulo. Você vai estar aqui, enquanto o público vai estar aqui, não tem o que fazer. Eu estou inscrito por ele. Meu amigo, eu já fui na igreja, eu não vou ouvir. Eu fui na igreja. Ih, você é da igreja, você está. Você tem internet? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu vou te mostrar. Jesus disse, vós, tendo-se o pai e o diabo. Vós, tendo-se o pai e o diabo. Jesus falou. Ela disse que não está na Bíblia. Ela quer que eu acho para ela aqui agora. Eu estou pregando a verdade dela. Então bem, meus amados irmãos, observe que ele foi humilado aí, certo? Mas quem está em Cristo, jamais sairá, meus amados irmãos, envergonhado. Jamais. Pode sair humilado, mas envergonhado, não. Os humilados serão exaltados. E o exemplo do irmão Alan Chaves é um grande exemplo para ser seguido. Ele não procurou púlpito para pregar, não procurou status para pregar. Ele foi para a rua confrontar o pecado. E este é um grande exemplo que devemos seguir. Com a palavra evangelística, com a palavra de cruz, com a palavra escatológica. Esse é o papel que todos os cristãos deveriam fazer. Se pelo menos 50% dos cristãos fizessem isso, que o irmão Alan Chaves está fazendo, o Brasil seria um país de primeiro mundo. Pode ter certeza disso. Então, Jesus conta com você nesse trabalho. Jesus conta com você na obra. Jesus tem te chamado e você tem negado. Então, faça o que Deus te ordenou. Pregue a palavra e abra a sua boca, porque Jesus quer te usar. Eu quero dizer com esse vídeo que Jesus está voltando. Estamos na última hora. E haverá um grande avivamento no Brasil e no mundo. Mas devemos pregar aquilo que o Senhor nos confiou. A sua promessa, a sua palavra. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Os que crer serão salvos, os que não crer serão condenados. Então, cumpra o índice de Jesus. Bem, meus amados irmãos, qual é a sua opinião a respeito desse vídeo? O que tentaram fazer com o pastor? Deixe a sua opinião a respeito dessas pessoas. Deixe a sua opinião aí também no vídeo a respeito do irmão Alan Chaves. Eu não estou dando glória aqui para o irmão, certo? Não estou querendo levantar o irmão. Porque nem eu e nem o irmão é digno de glória e de honra, certo? Toda glória, toda honra é para Jesus. O que eu venho trazer aqui nesse vídeo é um exemplo para ser seguido. E eu prometo a vocês que trarei mais vídeos do nosso irmão Alan Chaves. Porque é um exemplo para todos aqui do canal Jesus Cristo Força Alpha. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no meu canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação, tá ok? Eu vou lá. Fiquem com Deus.